Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém meus irmãos? Aleluia, aleluia, abra sua Bíblia em 1ª Reis, capítulo 18, versículo 21, eu já quero externar minha gratidão ao Senhor, eu sei que parece só mais um dia de uma campanha de 12 dias, mas pra mim é cumprimento de promessa, é cumprimento de promessa porque Ele é fiel, verdadeiro, e ninguém pode contestar isso, aleluia, sou prova disso, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Cláudio e a sua confiabilidade nos otorgar aqui a oportunidade de estar ministrando a igreja de Aragua do Sul e a todos os irmãos que estão nos assistindo aqui pelo canal do Youtube, diz assim 1ª Reis e os demais pastores, pastor Gil, pastor Davi e os demais pastores que aqui estão, diz assim 1ª Reis, capítulo 18, versículo 21, então Elias se chegou a todo povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada, diz assim esse último parágrafo diz assim, e o povo, porém o povo lhe não lhe respondeu nada, a igreja se assente adorando ao Senhor, posicionamento, me sinto honrado em estar ministrando nessa nessa conferência, posicionamento é o título e hoje nós vamos falar sobre indecisões, nós iremos falar sobre cochearem dois pensamentos, estar, como diz aqui o pastor, nem tomar parte de um nem tomar parte de outro e esse texto nos remete quando o povo de Israel estava indeciso em quem servir e isso nos dias atuais tem acontecido, isso tem nos acontecido mediante a outras áreas seja ela tanto espiritual, quanto profissional, quanto na área sentimental e cochearem dois pensamentos é não tomar partido de nenhum deles e isso causa nesse tema como nós estamos falando hoje sobre posicionar-se, que a indecisão ela vai travar o processo para você se posicionar diante do propósito que o Senhor tem para a sua vida, então é fundamental para você ter uma posição diante do Senhor, você ter certeza e eu quero falar de convicção hoje, de fé porque a Bíblia vai dizer que quem cocheia em dois pensamentos é uma pessoa que ela ainda não se firmou nas suas decisões e para nós nos posicionarmos para aquilo que Deus tem para nossas vidas, o Senhor está nos chamando hoje a tomar o meu rumo e seguir nele, não é falar olha eu vou parar, eu vou voltar para trás, a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele a indecisão irmãos, ela vai travar o seu caminho, tanto na vida sentimental, espiritual, principalmente e aí você vai fazer campanha disso, campanha daquilo e não vai saber porque a sua vida ainda está parada, está travada, é porque em alguma área da sua vida você deixou de tomar uma posição de sim ou de não, mais ou menos, a matemática vai dizer que mais com menos é menos, então as pessoas tem o hábito de dizer como é que você está, mais ou menos como vai dizer os francês, como o Televoo, Camissi, Camissá, os franceses falam assim Camissi, Camissá, mais ou menos é a expressão, e mais com menos dá menos o povo toda vez que voltou atrás, o povo de Israel, o povo de Deus, porque nós estamos pregando para cristão, que querem se posicionar, querem ter uma vida que flua, um ano que vai fluir em várias áreas, então você vai precisar tomar uma decisão, meu amigo, e a decisão que o Senhor vai querer, Ele já falou para você, seja essa decisão, perdoar, seja essa decisão, servir somente ao Senhor, ah mas eu gosto de tal coisa, agrada ao Senhor? mas não tem nada a ver, tem matado muito crente essa frase, tem matado muitos ministérios essa frase, não tem nada a ver, é só uma coisinha, é a coisinha que falta para Deus fazer você romper naquilo que você tanto tem buscado, e Deus usa o profeta Elias e outros profetas, sempre para alertar o povo, você vai ler lá em profetas menores, Amós, Oseias, Malaquias, vai dizer, achegai-vos a mim, e eu Senhor, me achegarei a vós, Deus não tem como se aproximar de nós, se nós primeiro não quisermos que Ele se aproxime, se nós não der o primeiro passo, e o passo de hoje é ter convicção de quem você é em Deus e o grande problema, atual, do século, da geração, são as vozes, muitas vozes, têm nos tirado, aquilo que tem sido semeado, que vem da parte de Deus, e aí nós demos ouvido a muitas vozes, e hoje não é difícil impressionar, tendo uma boa oratória, tendo algo diferente, algo que chame a atenção, é fácil, e hoje nós temos isso na internet, no Youtube, você não vai para o culto hoje, não vai ter uma conferência na internet de um pastor tal, está arrebentando, quando Deus tem pão quentinho, água fresca, direto do céu, da fonte, a quem você tem dado ouvido, e as vozes que você tem dado ouvido, realmente tem vindo da parte do Senhor, tem te direcionado para o propósito, tem te posicionado para o centro da vontade de Deus, porque o povo achava que estava servindo a Deus, porque o significado de Baal é Senhor, mas é o Senhor com S minúsculo, o povo achando que estava servindo a Deus, e Deus fala para eles, olha, pergunta para o povo aí, qual que é a posição deles, porque eu preciso saber quem é que está comigo, e quem é que está com Baal, quem vai servir a Baal, irmãos, nós vamos aqui abrir o português, claro, o povo sabia quem realmente era Deus, o povo sabia quem era o verdadeiro Deus, o cochear em dois pensamentos, veio por causa das outras vozes, porque o pastor, o sacerdote que estava acontecendo o povo, estava ouvindo a voz de Deus, a partir do momento que aquele que está te guiando, está recebendo diretamente de Deus, você está no caminho certo, Samuel, mas parece, esse que é o problema, nós também vamos falar de indecisões, porque o povo deixou de ouvir e conhecer, qual que é realmente a voz de Deus, eu sei que você não me conhece, você está olhando para mim agora, quem é esse cara, eu não vim me apresentar aqui, eu vim para falar aquilo que Deus mandou eu falar, veio da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, cidade de Suzano, e para mim chegar em Jaraguá do Sul, eu tive que reconhecer a voz de Deus, Deus falou que me tiraria da minha terra, e me levaria para um lugar muito longe, e quando eu cantei que ele era fiel, é porque ele é fiel, eu tive que ter convicção em saber que era Deus falando comigo, e sabe porque tem tantas pessoas perdidas? Porque não conhecem mais a voz do pastor, não conhecem mais a voz de Deus, porque quando Elias chamou o povo, teve que ter um desafio, o povo teve que ver fogo descer do céu, fogo que consumia pedra, pastores, e lambia água, pastor Cláudio, o povo teve que ver para reconhecer que Deus era verdadeiro Deus que Elias estava falando, o que você precisa ver para reconhecer que é o Deus Israel que está falando com você nessa noite, o que você precisa, o que você quer que aconteça, porque se Deus precisar, Ele é Deus para fazer isso, porque ainda existe Tomás nos dias de hoje, em Tiago capítulo 1, versículo 7, 6, 7, 8, vai falar do homem que tem pedir com fé, e no versículo 8 vai falar sobre o ânimo dobre, indecisão, está em cima do muro, outro dia nós estávamos na sala dos jovens, nós estávamos lendo o livro de Tiago, e nós lemos esse versículo, ânimo dobre, lembra né Cristian, e eu contei uma ilustração e eu quero compartilhar com você, havia um muro, que eu creio que muitos aqui já ouviram, e para você que não ouviu, vai ouvir de novo, havia um muro, do lado estava, anjos de luz, Jesus, os salvos, e do outro lado o diabo e seus demônios, e um jovem em cima do muro, e todo mundo que estava do lado de Jesus, falava, vem para cá, desce daí, aqui é bom, vem para cá, meu aqui é muito bom, e ele estava indeciso, e ele olhava para o diabo, e o diabo estava quieto olhando para a cara dele, e ele falou, e você, não vai falar nada, ele falou, não, por que, o muro é meu, fica aí o tempo que você quiser, até quando cocheareis, entre dois pensamentos, cochear em dois pensamentos, é estar em cima do muro, Samuel, o que você quer dizer com isso, todo mundo sabe quem é você na sua empresa, todo mundo sabe quem é você na sua faculdade, todo mundo sabe quem é você lá no seu bairro, lá em São Paulo eu tive um pastor, pastor Paulo Silva, e ele contava uma história mais ou menos assim, que um irmão morreu, a esposa e os filhos estavam ali no velório, o pastor foi fazer o culto fúnebre, pastor Cláudio, e quando chegou lá, o pastor assumiu lá, ao lado do caixão, o culto, cantaram-se os hinos, e ele começou a falar, aqui está o nosso irmão, fulano de tal, homem, temente ao senhor, dizimista, fiel, trabalhador, amoroso com os irmãos, carinhoso, um bom pai, um bom esposo, um bom amigo, a mãe cutucou o filho e falou, vai ver se é seu pai que está dentro do caixão mesmo, porque quem conhecia ele de verdade em casa era a esposa, e quem conhecia ele só na igreja era o pastor, quando nós falamos de indecisão, vai falar de identidade, e para nos posicionarmos, e sermos referência, porque Deus não quer ninguém só para curtir, lá no seu Instagram, no seu Facebook, Deus quer pessoas para causar um impacto, aonde quer que ela coloque a planta dos seus pés, e que ela seja referência, Deus está precisando de ameaças, pessoas que vão impactar de tal forma, que as pessoas que estão oprimidas de demônios, digam assim, eu não suporto ficar perto daquela crente, eu sei que é difícil, eu sei que talvez nem seja o que você queria ouvir numa terça-feira à noite, mas foi Deus que falou para o pastor Cláudio me dar essa oportunidade, e eu quero dizer para você meu querido, minha querida irmã, que Deus ele tem coisas grandes para nos realizarmos, não só em 12 dias, mas 360, até acabar o ano, 65, até começar o próximo ano, mas nós temos que sair do muro, tomar uma decisão, porque é difícil sair da zona de conforto, é difícil assumirmos uma responsabilidade que vai nos gerar desconforto, e como meu amigo Ezequiel postou hoje, a zona de conforto não é nada mais, nada menos, um lugar onde você não vai colher nada, você não vai ver o sobrenatural de Deus na sua zona de conforto, você não vai ver romper de Deus, não, porque Deus se manifesta quando nós ouvimos a sua voz, e caminhamos em direção ao deserto, eu sei que o Senhor está comigo, e a tua mão, a tua vara, e o teu caixado, vai me guiar, não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar provisão, porque é o que eu estou vivendo, para você que não sabe como eu cheguei em Jaraguá do Sul, fazem 4 meses que eu estou aqui, eu vim, eu fiz um culto lá na minha cidade, eu fazia trabalho dentro dos presídios, e resolvi fazer um culto com 6 presidiários, eu trabalhava dentro de um presídio militar, como capelão, e tinha muitos deles que já tinham sido soltos já, então lá dentro desse presídio tinha muito policial, que cometeu um delito e foi preso, e Deus abriu essa porta, se quiser perguntar para mim, se é capelão, não, não tenho carteirinha de capelania, mas foi Deus que me colocou lá dentro, e eu fiz um culto no dia 20 de setembro, 2021, e uma irmã usada por Deus, profeta do Senhor, levantou-se, se dirigiu até mim, e falou para mim, para minha esposa, que Deus estava nos levando, que Deus iria nos levar para uma terra muito longe, isso foi no domingo, dia 20, dia 22, dia 21 de setembro, eu estava parando aqui na rodoviária de Jaraguá, isso foi no dia 20, no dia 21 eu peguei o ônibus lá no terminal Tietê, e vim parar dia 22, viajei de madrugada, e vim parar aqui em Jaraguá do Sul, eu não estou falando de condição financeira não, é porque eu ouvi a voz de Deus, e quando eu estava orando há 6 meses atrás, o desejo queimava, mas eu ainda não sabia para onde eu tinha que ir, pastor, e quando Deus falou que eu podia vir, um amigo já tinha me ligado daqui a pouco, olha, você vai vir mesmo, eu já arrumei um lugar para você ficar, falei estou indo, segunda-feira, não me despedi do meu pai, não me despedi da minha família falei para minha esposa, comprei mala, peguei passagem, e vim para cá, sem emprego, sem nada, larguei tudo lá, e Deus tem feito coisa grande aqui, Deus tem me surpreendido cada dia, pastor Claudio, Deus tem feito coisas que eu não consigo explicar aqui em alguns minutos eu estou com poucas palavras, e antes de a missionária me entregar o que Deus tinha revelado a ela, ela leu esse texto que está em Juízes, capítulo 6, versículo 12, e disse assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, a história os irmãos já conhecem, e eu finalizo essa mensagem aqui, nesse texto, Gideão até então só tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, Gideão só tinha ouvido, Cristian, Vag, ouvido a história de Jesus, do Deus Israel, então ele conhecia somente a história de Deus, mas o Deus da história apareceu para ele, às vezes você já está na igreja desde pequeno, e ainda o Deus da história, que os teus pais contam, testemunham grandes maravilhas, ainda não se apresentou a você, se prepara, através do seu posicionamento, o Deus da história vai chegar até você, ele vai se aparecer, vai se mostrar a você, e você vai conhecer quem ele é de verdade, e quando Deus se mostrou a Gideão, Deus começou a primeira coisa que Deus falou para ele, o Senhor é contigo, eu quero abrir um parênteses para ele dizer, às vezes nem você vê capacidade em você, para viver tudo isso que tem sido pregado aqui, eu também não via, se você soubesse de onde eu vim, se você soubesse quem está falando com você agora, mas o Deus de Gideão apareceu a mim, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o Deus de Gideão se mostrou a mim, e eu sei de quem eu estou pregando nessa noite, eu sei no nome de quem, o nome mais poderoso Deus dessa terra se apresentou, e ele não te chamou para te iludir, ele não fez promessa para te envergonhar, mas como, se Deus fez tanta promessa e eu tenho passado essa situação, todo mundo tem me visto, andar nessa condição, nesse carro velho, nessa condição terrível, mas Deus não te iludiu, ele não erra, Deus não erra, você não é um erro, você é um propósito, você é uma promessa de Deus para essa geração, Isaías capítulo 45, versículo 7 vai dizer, ainda que você não me conheça, eu sou o Senhor, eu te dei um nome, eu escolhi e te pus um sobrenome, ainda que você não me conheça, eu sou o Senhor, eu não sei se você veio aqui buscar uma resposta, eu não sei se você veio aqui precisando de um conforto, de um consolo, mas esse Deus, Ele tem poder para fazer todas essas coisas, o que tem faltado, para que você ainda continue na situação que você está, o que Deus precisa realizar na sua vida, para que você saia dessa zona de indecisão, de incerteza, porque a incerteza leva você a não ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, você pede, pode até pegar o carnê aí meu querido, e o calendário e preencher todos os 12 dias, você pode colocar os 12 dias aí, dar sua melhor oferta, mas sem fé, é a moeda de troca com o céu, a fé é a moeda de troca com o céu, a mulher só levou uma moeda, mas não foi a moeda, foi o que ela levou aqui, foi o que ela levou aqui dentro, pastor Cláudio, todo mundo viu só a moedinha, enquanto um estava gritando, olha Senhor, aqui está o cheque da fazenda, da Hilux, aqui está o dízimo, da hortelã, do cominho, e ela, Senhor, é tudo que eu tenho, eu trabalhei o ano inteiro, mas se tivesse que voltar lá para o campo, e trabalhar mais 12 anos, 20 anos, eu daria tudo aos pés do Senhor, isso é convicção, de quem foi chamado para um propósito, isso é posicionamento, de quem tem convicção, de quem serve, de quem é o Senhor na sua vida, e como eu disse que eu estaria finalizando nessa passagem, eu quero só contar um breve testemunho, de indecisão, Samuel, você nunca teve um momento de incerteza, de indecisão na vida, tive, foi recente, dia 30 de outubro de 2021, eu fui convidado para ministrar os jovens e adolescentes de uma igreja em navegantes, era um congresso de adolescentes, a minha esposa, que hoje está aqui, sou muito grato a Deus pela vida dela, da minha filha, Lavine, minha esposa Gabriela, são recém-chegadas aqui em Jaraguá, e nós ficamos três meses longe, eu procurando emprego aqui, ainda não tinha trabalho, e aí bate, pastor, aquela incerteza, Senhor, eu ouvi a Tua voz, e agora, mês que vem, tem responsabilidades como pai, mesmo longe, como cristão, eu tenho pessoas a pagar, e até agora não aconteceu nada, e aquela depressão começou a vir, como veio na vida de Elias, como homem, somos sujeitos às paixões, às fraquezas, às limitações, pai, eu te entendo, mãe, é difícil, mas o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa, ele não errou, quando te escolheu para um propósito, e começou a me bater aquela depressão, e aquela angústia, e aquela luta espiritual, aquela aflição, começou a me acabar por dentro, eu não conseguia mais orar, eu não conseguia jejuar, falei, Senhor, eu vou perecer, e o grande problema, quando nós estamos nessa fase, meu pastor, é quando nós, nos vemos limitado, fragilizado, é quem nós procuramos, para receber conselhos, imediatamente liguei para um amigo meu de São Paulo, e falei, meu querido, eu estou passando por isso, 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 eu vou cancelar a agenda, eram três dias de festa, sábado e domingo, e ele falou para mim, não faz isso não, eu sei quem você é, é normal isso aí, se caso for, eu te coloco em contato com uma psicóloga, vence, rompa isso, mas vai para esses três dias, às vezes, Deus tem algo lá, Deus tem vidas lá, para resgatar da beira do abismo, através da sua vida, não deixa de não, meu amigo, se encha de Deus, e vai, ele não me entregou profecia, pastor, ele não falou em línguas, e ele é um homem muito usado por Deus, ele não abriu a bíblia, leu um versículo, fez uma oração de fogo, ele só falou isso para mim, se encha de Deus, e vai lá, e foi o que eu fiz, bati a poeira, pastor Claudio, vamos lá então, sexta-feira vai eu para navegantes, primeiro dia, uma luta terrível, aquele negócio brabo lá, e cantamos, adoramos ao Senhor, foi uma bênção, segundo dia, era o dia da palestra, convocados, convocados, sobre chamados, sobre evangelismo de rua, e era qual o trabalho, qual fazia em São Paulo, e eu fui até ali, ministrar uma palestra pela manhã no sábado, quando cheguei lá, pela manhã no jejum, o Senhor falou que tinha algo para fazer naquele dia, e eu já estava cansado, sexta, fui muito puxado, sábado de manhã, e falei, vamos para a rua, como é que é, vamos para a rua, acabou a palestra, o jejum, e até o almoço na igreja, era meio dia mais ou menos, mas está garoando, falei, tem missionário em algum lugar aí, atravessando um rio, com um filho nas costas, bicicleta nas costas, um rio cheio de jacaré, vocês estão com medo dessa garoinha aí, vamos embora, e fomos lá num bairro chamado Porto Escalvado, uma comunidade lá em Navegantes, dia 31, dia 30 de outubro do ano passado, quando nós chegamos lá no bairro, e vamos de porta em porta, convidando o povo para o culto à noite, abordando as pessoas na rua, falando do plano da salvação, e assim, sucessivamente, quando nós chegamos no determinado lugar, alguém falou, olha, tem uma moça em depressão profunda, aqui no bairro, ela já tentou se matar várias vezes, e eu acho que ela não vai durar muito tempo, eu falei, vamos lá, onde é que é, irmãos, andamos, 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 chegamos no lugar, acabou o asfalto, começou o barro, e nós fomos amassar barro, e alguém apontou uma casa, eu estava com o violão na cinta, aqui na frente, e o Espírito só falou, vai na frente, eu fui na frente, e a gente foi cantar aquele hino, tem ciúmes de mim, eu falei para os jovens, vamos cantar o me ama, ela vai gostar, e eu já fui afinando o violão, e fui na frente, alguém gritou de trás, é essa casa aí, quando eu cheguei perto da casa, irmão, um arrepio das pernas, eu não tenho cabelo, os irmãos estão vendo, mas irmão, o arrepio foi tão forte, que eu fiquei igual cebolinha, saiu três fiapinhos para um lado, outro para o outro, e um negócio terrível, aquela sensação maligna, aquele arrepio no corpo inteiro, e o Espírito só falou, sobe naquele pallet, de frente para aquela janela, peguei o violão, e fiquei de frente para a janela, e em cima de um pallet, debaixo da chuva, e só tocando, não cantei, quando eu vi que a cortina mexeu, pastor Cláudio, a cortina mexeu, e eu continuei tocando e olhando para a janela, o grupo de jovens, uns 40 jovens, umas irmãs do ciclo de oração, aquelas do COC, essas aí mesmo, vinha vindo, na minha direção, aqui do lado, e a mulher ainda não tinha visto, de repente, saiu uma mulher soluçava, a caixa do peito dela chegava a pular assim, de tanto que ela chorava, quando ela foi chegando, e olhou aquele bando de jovens, e eu falei para eles, vamos cantar agora, E a mulher caiu de joelho, na garagem, no chão, Caiu de joelho, quando ela olhou aquele bando de jovens, ela caiu de joelho no chão, pastor, as irmãs já vieram e começaram a interceder, em cima dela, e eu falei, nós não vamos cantar, me ama, vamos cantar, te ama, e nós começamos a cantar, Ele te ama, eu te amo, e ela chorava, e ela chorava, e os jovens cantavam mais forte, e ela chorava, eu tenho foto e vídeo disso, quem quiser, depois eu compartilho no grupo da igreja, acalmaram ela, levantaram, e ela chorando, falou, eu não acredito, que vocês chegaram agora, resumindo a história, ela estava no quarto, com um fio no pescoço, quando ela deu a terceira volta, ela disse que ouviu um instrumento, do lado de fora, ela parou para ir ver, quando ela olhou, ela tirou o fio do pescoço, tirou a outra volta, tirou a outra volta, e começou a chorar, saiu de dentro de casa, e foi para fora, e eu quero falar para você, que não é o mais impressionante da história, ela ia se enforcar dentro do quarto, ia trancar a porta, e ela é bem pesada, e ela falou que não iam conseguir arrombar a porta, há tempo de tirar ela, do enforcamento, o problema foi a filha de 10 anos, que ela deu uma faca na mão da menina, e falou assim, olha, quando você ouvir, que a mãe não está se debatendo mais na porta, você corta os teus pulsos, e vem com a mamãe, quando nós entramos na casa, adolescente estava em cima da cama, com a faca debaixo do travesseiro, eu quero dizer para você, tem vidas esperando por você lá fora, tem pessoas que estão à beira do abismo, prontas a ser resgatadas, só através de um sorriso seu, através de um abraço seu, e você, vai continuar em cima do muro? eu chorei mais que ela, eu falei, eu não acredito, oramos dentro da casa, levamos todo mundo para o almoço na igreja, e ela começou a contar, que era desviada, a igreja que ela ia, repudiava a mulher que era juntada, mulher que vivia amigada, e ela falou que quando ia na igreja, se sentia uma leprosa, porque só ficava ela na fileira dela, você está pronto para curar com seu abraço? você está pronto para receber pessoas aqui, em condições de rua? você está pronto para abraçar os drogados? as prostitutas? que Deus vai colocar no seu caminho? as portas da salvação ainda continuam abertas, mas vai depender do seu posicionamento, saia do vale da indecisão, Deus está te chamando, para andar por fé, e não mais por aquilo que você tem visto, eu sou muito grato a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, como nós cantamos aqui, mesmo ainda que eu não mereça, Ele continua sendo fiel, e você acha que Deus fez isso na minha vida, porque eu sou bonito, 1,80m, pareço com o Will Smith? não, é porque eu tomei uma decisão, em ouvir a voz do meu Deus, em me posicionar, Senhor, eu não posso continuar vivendo, o que eu vivi os anos atrás, eu preciso ter experiências contigo, e Deus quer te proporcionar isso, e muito mais, pastor Cláudio, louvado seja o Senhor pela sua vida, bendito seja o nome do Senhor, Aleluia, vamos ficar de pé irmãos, Aleluia, meus queridos, aonde Elias chamou o povo, para arrancar deles a indecisão, chamou eles para o altar, irmãos, indecisões espirituais, se tiram, em ambientes espirituais, e eu quero dizer a você, a minha aproximação do altar de Deus, vai me fazer descobrir quem Deus é, Elias disse, venham, se aproximem do altar, e vocês hoje verão a diferença, do Deus do altar, que eu acabei de consertar, sabe por que tem pessoas, que nunca vão, que nunca vão experimentar isso, porque vão viver o seu cotidiano, com altares bagunçados, com altares que não se consertam, ele não tem coragem, de se posicionar e dizer, eu vou colocar o meu altar em ordem, porque o dia que você decidir, colocar o teu altar em ordem, você vai ver o Deus antigo, o Deus antigo, voltar a aparecer no seu altar, esse Deus antigo, que nunca é antigo, ele é mais atual, do que o jornal de amanhã, ele é mais atual, do que as notícias, que ainda não saíram, aleluia, mas esse Deus irmãos, ele não vai aparecer, em altar bagunçado, abandonado, empoeirado, varre o altar da tua vida, coloca, posiciona, Elias disse, venham, se aproximem de mim, porque hoje, vocês vão ter uma experiência, com Deus, e as dúvidas, vão sair, eu quero orar, nessa noite, eu pedi para o Samuel, ficar aqui, porque ele vai orar, mas eu queria, que você, que está aqui, nessa noite, saísse do teu lugar, e dissesse, pastor, eu preciso, colocar algumas coisas, em ordem, na minha vida espiritual, eu preciso, colocar algumas, coisas em ordem, na minha vida, e eu quero, convidar você, para sair do seu lugar, nessa noite, indecisões espirituais, irmão, se tiram, no altar de Deus, decisões espirituais, se tomam, no altar de Deus, diante, das palavras, proféticas, oh Deus, aleluia, não deixe, o seu altar, na presença de Deus, bagunçado, desordenado, tome uma decisão, e diga, Senhor, eu vou colocar, o meu altar, em ordem, Senhor, Senhor, a minha vida, tem corrido, tão rápido, o meu tempo, contigo, tem sido, tão mínimo, tem sido, tão pequeno, que não dá, tempo mais, de eu ouvir, a tua voz, Deus quer dar, experiências, como Deus, Samuel, de você saber, que você pode, fazer diferença, na vida, de alguém, aleluia, eu sinto, Deus, nesse ambiente, irmãos, eu sinto, Deus, nesse ambiente, eu sinto, o Espírito Santo, nesse ambiente, aleluia, queridos, posicionamento, espiritual, é posicionamento, de altar, é posicionamento, na presença, Elias, querido, ele pagou, um preço alto, alto, mas, ele disse, chegou o dia, de decidirem, vocês, vão ter, que decidir, qual é o Deus, que vocês, querem servir, de fato, e naquele dia, aquele povo, teve uma experiência, tão grande, com Deus, eu tive oportunidade, lá no Carmelo, e o guia disse, a glória, deste monte, foi tão grande, foi tão grande, que todos, que chegam aqui, até hoje, ao entrar, neste monte, ao estar, neste monte, eles lembram, do Deus de Elias, que visitou, o altar, que estava, abandonado, há anos, eu não sei, quantos anos, faz, que você, não tem mais, experiências, profundas, com Deus, mas eu sei, de uma coisa, altar renovado, irmãos, é o altar, que tem Deus, de volta, fazendo coisas, que não estavam, mais acontecendo, na sua vida, vamos orar, nesta noite, Samuel, deixa Deus te usar, Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, nós queremos, entregar a igreja, de Jaraguá do Sul, em Tuas mãos, olha Deus, o Deus, a qual ainda, cumpre, promessas, que Pai querido, muda destinos, por intermédio, de quebrantamento, porque a Tua Palavra, é fiel, e verdadeira, oh Senhor, eu creio, num Deus, que Pai querido, ainda, sempre, Pai, que recebe, a oração, daquele que tem, o coração, contrito, e quebrantado, a questão, diante do Teu altar, Pai querido, aqueles que reconheceram, o Senhor, como o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Senhor, Pai querido, nessa noite, nós oramos, Senhor, por mais um dia, desta campanha, de posicionamento, Senhor, rompa agora, Senhor, os limites, Senhor, que impediam, o Teu filho, a Tua filha, de se achegar, de ver o sobrenatural, nós profetizamos, sobre antes, desta campanha, Senhor, terminar, os Teus filhos verão, Senhor, que a decisão, a melhor decisão, foi aceitar, Senhor, e voltar, e chegar, a Ti, Senhor, ah, Senhor, Tu és o Deus, que não ilude ninguém, o Deus, que não, Pai, o Deus, que não erra na escolha, nós cremos em Ti, Jesus, levante as Suas mãos, assim, olha, faça a Sua oração comigo, e diga, Senhor, eu não posso, aparecer, diante de Ti, com as minhas mãos vazias, por isso, hoje, Senhor, Senhor, eu Te peço, comece, a me dar, experiências novas, dá-me alguém, para eu tocar, dá-me alguém, para eu levantar, dá-me alguém, para eu ajudar, Espírito Santo, usa as minhas mãos, que nesta noite, você receba, unção de Deus, sobre as Tuas mãos, em nome de Jesus, e que as Tuas mãos, sejam instrumento, de Deus, nesta cidade, para tocar, alguém, para abençoar, alguém, Aleluia, Aleluia, Aleluia,